A faculdade Farol esteve recebendo nesta quarta-feira representante da Unisinos do Rio Grande do Sul que possui nota 5 em excelência no MEC. No encontro participaram professores da Farol e representantes da entidade para um possível convênio de mestrado e doutorado para os professores da Farol de Rolim de Moura. É uma prerrogativa do MEC aonde a instituição que oferece cursos de graduação e ensino superior ela tem que ter o seu quadro de professores habilitados e capacitados. Essa capacitação não é só a graduação, mas também especialização mestrado e doutorado. E como a Farol nós não temos essa validação junto a CAPES que é o órgão regulatório junto ao MEC para os programas de mestrado e doutorado Então nós procuramos e encontramos a Unisinos que tem esse programa do curso de História disponível para essa parceria junto a Farol. Então todo o programa de mestrado será trabalhado com os professores e pela Unisinos. Então a Farol estará apenas sediando a estrutura física, mas o programa todo será desenvolvido pela Unisinos no Rio Grande do Sul que está sediada em São Leopoldo. Capilarizar ações de pós-graduação que nós chamamos Lato Senso, que são mestrado e doutorado. Então para regiões que são carentes nesse tipo de curso, nós estamos contribuindo aí para formar, capacitar esse pessoal que vai atuar no ensino superior. A nossa é uma universidade jesuíta, é uma universidade comunitária e então ela procura na medida do possível garantir a sua sustentabilidade mas também ir ao encontro das necessidades dos alunos e nesse sentido, em tudo que for possível facilitar essas formas de pagamento desses cursos. No caso do nosso curso, nosso regimento indica que o processo seletivo passa por três etapas. uma prova escrita, a análise do material entregue pelo aluno, que é o seu currículo mais um projeto de investigação ou seja, um plano do trabalho que ele vai desenvolver e uma entrevista. Essa entrevista sobre as condições e as justificativas que o aluno tem para o desenvolvimento desse trabalho. São essas três etapas, a primeira delas é a eliminatória, a prova e depois então o projeto e a entrevista. Acesse o site www.pens.org.br. Teixeira o site www.pens.org.br. E portanto, o site www.pens.org.br Obrigado.